Família, minha internet caiu e voltou, vocês devem estar ouvindo a partir de agora, acredito eu, espero eu, porque minha internet caiu, agora ela voltou, então o que acontece? Eu vou postar aqui, a internet caiu, mas voltamos, deixa eu ver aqui se da minha Twitch tá, até que a gente tá online, tá ruim mesmo, ainda bem que tu juntou, não, calma aí família, só pra eu ver o chat aqui, porque meu chat agora ele deu B, abas, mas agora vocês tão me vendo né, agora tá suave. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, pra galera do YouTube, porque né, como a outra parte ela caiu, então vocês não vão ver o começo da live, a gente, a internet caiu, a gente nem começou a leitura, mas voltamos, então vai ter um BOzinho aí pra vocês. Vocês vão estar vendo a partir de agora, o Marcos falando coisa do nada, e é isso, é o que a galera do YouTube vai ver. Não, beleza, voltamos, então família, eu só vou postar aqui, que a internet caiu e já voltamos, só pra galera, né, porque tem uma galera que sempre sai, só pra galera saber. aqui, 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 e no Insta, cadê? A internet caiu, a internet caiu, mas voltamos. É isso, agora aparentemente vai tudo rodar de boa, espero eu, espero eu. É isso, né, a gente começa, ah, vamos ler Clóvis Moura, não sei o que, já começa a dar esses BO, é sempre assim. Mas é isso, ainda tem uma galera aqui, então tá tudo de boa, tá tudo suave, bora lá. Então família, e meu chat ainda não tá aparecendo no... Agora tá aparecendo pra mim, boa, é isso. Então família, eu queria lembrar vocês aí, então, de pegarem o drive, e abrirem na parte sobre a sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Alguém já tá com o PDF aberto pra informar a página do PDF? Pra quem tiver no livro, com o livro, a página é a 39, tá família? Pra quem tiver com o livro, a página é 39. Cadê? 39, 39. Boa, 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 Guernobo Grow, muito obrigado, camarada, muito obrigado. Eu acho que aqui a gente começa a entrar numa parte muito interessante, né, aproveitar então, página 26, pelo menos no celular. Beleza, brigadão, camarada. Lembrar vocês, então, quais foram os passos do que a gente passou, né? A gente começa, então, falando sobre escravos, senhores e quilombolas, aonde o Clóvis Moura, ele busca meio que separar essas classes, por assim dizer, e explicar o movimento que acontece de forma bem breve, bem introdutória mesmo. Ele tá apresentando pra gente o tema. Esse livro, ele é pequeno, então ele é um livro de apresentação. É um livro que vai culminar, por exemplo, em Rebeliões da Senzala, no... a sociedade... o negro é uma sociedade brasileira, enfim, a dialética racial, enfim, em textos assim, que vão buscar explicar de uma forma mais profunda essa questão. O que é importante aqui? Quando ele separa em escravos, senhores e quilombolas, ele vai separar a dinâmica da sociedade. Pra separar a dinâmica da sociedade, como um bom marxista, um bom materialista histórico dialético, ele vai voltar para a análise do modo de produção, que ele define como modo de produção escravista. Isso aqui tem que ficar bem marcado, porque é uma discussão que a gente já trouxe a partir do livro do Alisson Mascaro, que o que a gente teve antes do capitalismo moderno, antes do fim da escravidão e da Primeira República, era um modo de produção diferente, era um modo de produção escravista, ou, inclusive a gente pode trazer depois o Jacobi Gorender, outro dia que eu pegar o livro dele, que ele vai utilizar outra definição. Mas é isso que ele separa. A partir disso, ele vai buscar entender o que eram os quilombolas. Como? Buscando entender qual era a funcionalidade do quilombo, qual era a relação dele com a sociedade, ok? E quais eram as medidas de proteção e luta que esses quilombolas faziam. E agora, a discussão vai partir para o rumo de entender o quilombo como oposição ao aparelho repressor, ou seja, a classe dominante, a quem estava ali, enfim, meio que no comando da sociedade que se formava. Então, ele vai começar aqui com a sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Posso começar, família? Aí vai de vocês. Se alguém tiver pergunta, coisa, tudo, manda agora, porque aí depois que entra na leitura, o bagulho fica louco, intenso, doido, o bagulho fica... Porque o bagulho é tenso. O Clóvis Moura é... É isso. Agora que acabou o meu café, eu vou pegar água, né? Agora é hora. Assim que alguém falar, pode ler, não sei o quê, eu já vou meter marcha. Vocês sabem como funciona aqui. Aqui é a democracia de uma pessoa só. A primeira pessoa falou, nós vai. Beba uma água também, viu, família? O importante é se manter hidratado pra ter disposição pro dia. Dali, salve, salve, Lucas Vomisset. Seja bem-vinde, camarada. O Lucas e Critico ao mesmo tempo falando Dali. É isso. Então é Dali, né, família? Então é Dali. Bora lá, então. O que a gente vai ter aqui, né? Começando por Clóvis Moura. Aí o StreamHolic só avisou agora que a gente voltou. Ih, eu vou falar. É um rolo essa questão do... Do OBS, mano. É foda. Começando então. Então, como vimos, a repressão do aparelho de Estado escravista era de uma violência que somente poderia ser combatida com uma violência idêntica em sentido contrário. Então, o que é especificado é que a única forma de combater a violência era com uma violência. Saca? É aquela frase do mal. É a frase do Lenin. É a frase do Fred Hampton. Ok? Quando a gente fala em sentido contrário, a gente tem uma diferenciação enorme já, entendeu? Ele tá falando de violência idêntica, porque vai ser no sentido de onde você tem que necessariamente tirar o poder do grupo dominante, tá ligado? Frase do mal. Mas é aquela questão de a gente não combate o capitalismo com o capitalismo negro. A gente combate o capitalismo com o socialismo. A gente combate o fogo com água. Saca? E foi isso que aconteceu durante o regime escravista no Brasil. Ferrado como animal, torturado até a morte, combatido com todas as formas, em todos os níveis da tentativa de readquirir a liberdade, o escravo tinha de rebelar-se e de usar a violência contra o aparelho de dominação militar, ideológico e político que o desumanizava como ser. Repara que aqui a gente tá trabalhando então já com... Não, fechou, camarada, manda, boa prova, se cuida, de verdade, bagaça, você é braba, beijão, obrigado por ter comparecido. Então, ele tá falando de todo esse instrumento de poder e dominação que agia dessa forma. Desumanizando, torturando, marcando a ferro. Quando ele fala ferrado, é literalmente marcando a ferro. E a gente já falou sobre isso nas outras lives, já tem sobre isso. Os quilombos tinham, por isso, de organizar um sistema de defesa permanente. Para tal, como se constatou no quilombo do Ambrósio de Minas Gerais e na República de Palmares, os negros tiveram de entrar em contato com outras camadas, grupos e segmentos oprimidos nas regiões onde atuavam. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante das organizações dos quilombos. Os quilombos não eram apenas os negros fugidos escravos, mas eram vários grupos subalternos que se uniam para estar nessa defesa. Precisavam de armas, pólvoras, facas e outros objetos, ó a Revolução Armada aí. Realizavam, então, um escambo permanente com pequenos proprietários locais, mascates, resgatões, a fim de conseguirem aquilo que necessitavam, especialmente armas e pólvora. As autoridades, obviamente, sabiam desse comércio clandestino e impuseram severas penas àqueles que o praticassem. No entanto, os quilombos nunca deixaram de manter esse intercâmbio com áreas de economia escravista. Reparem, então, que o quilombo... Por exemplo, a gente vai entrar até nos próximos capítulos, ele começa a formar uma certa questão que a gente vai chamar de uma economia própria, que aí o Clóvis Moura vai desenvolver sobre essa economia. Mas, além disso, ele cria uma nova forma de economia dentro da própria sociedade escravista. Não só, tipo, o que eu quero dizer é que a gente tem a sociedade escravista como um todo, mas a gente tem os espaços de dominação e os quilombos, que eram espaços de resistência. E entre esses dois espaços vão surgindo outras formas de economia. É por isso que vai existir uma discussão, que o Clóvis vai fazer, se Palmares era uma nova forma de sociedade ou não, no sentido de que existia uma outra formação econômica em Palmares? Existia um outro modo de produção? E o que a gente tem nessas análises é que realmente a gente tem isso daí surgindo. E qual era a única forma do sistema escravista de se proteger, desse sistema capitalista que nascia? Impondo severas penas, matando, dominando e novamente se reescravizando, enfim, e por aí vai. Mas o Clóvis Moura, como esse livro, como eu disse, é, tipo, impor sanções, exato, por aí vai. O Clóvis Moura, por esse livro ser uma introdução, ele aborda de uma forma muito interessante, onde ele vai separando tematicamente grandes discussões para trazer um breve resumo, né? E ele começa aqui com a Aliança dos Quilombolas. Então a gente começa por aí. Essa ligação geral do escravo aquilombado com outros grupos sociais oprimidos não se dá por acaso. O escravo, quer em Minas, quer nas outras áreas, tinha necessidade de assim proceder para poder sobreviver. Ou seja, não era uma questão de, ah, uma especificidade, aconteceu isso em algum momento, não, não sei o quê. Não! O sistema escravista está te matando. Você precisa de uma forma de sobreviver. O escravo mineiro, por exemplo, ligava-se com muita frequência ao faiscador e ao contrabandista de diamantes e ouro, com eles mantendo o comércio clandestino que era severamente combatido. Em face dessa discordância de interesses, os contrabandistas prestavam serviços aos quilombolas, informando-os das medidas tomadas pelo aparelho repressivo. Escreve, então, Ayres de Mata Machado Filho. Ao garimpeiro se aliou o quilombola, um e outro fora da lei. Ou seja, ambos fora da lei, retornando àquele debate de que a lei muitas vezes não é medida pra merda nenhuma. Ainda que por motivos diversos, não tardou-se em encontrassem solidários buscando a subsistência da mederação furtiva. Com estes, outro tipo interessante apareceu nas Lavras, surgindo do meio dos contrabandistas de várias espécies, que aí havia um grande número. Foi o capangueiro. Comerciante de capanga. Pequeno comerciante que comprava do garimpo o produto de suas faisqueiras e o protegia, mandando-lhe avisos cautelosos quando as tropas de dragões saíam embatidas aos quilombos e aos garimpos. Ou seja, não surge apenas uma medida econômica, mas surge uma grande troca de informações contra as medidas repressivas. Isso daqui é solidariedade de classe, família. Isso daqui é solidariedade de classe. Saca? Hoje a gente tem gente que se desaliado que te entrega pra polícia, cara. Saca? A gente tá falando aqui de uma relação totalmente contrária. de grupos que tinham um certo interesse em comum, mas atuavam de formas completamente distintas. Provavelmente tinham formas muito diferentes de vida, mas entendiam que todos estavam contra o aparelho dominante, contra o aparelho repressor. Ponto. E isso trazia solidariedade de classe. Se liga. É esse o nível, então, que a gente vai ter durante essa parte das lutas quilombolas, né? E aí, esse intercâmbio deve ter sido um dos fatores do poder... Ele vai começar agora a falar sobre o desenvolvimento interno. Como eu disse antes, essa discussão surge com Clóvis Moura de uma forma brilhante. Esse intercâmbio deve ter sido um dos fatores do poderio militar, conseguido principalmente por Palmares. Ou seja, grande parte do poder militar, ou seja, do poder tanto defensivo quanto ofensivo, que vai surgir dos quilombos, pode ter vindo desse intercâmbio. No entanto, internamente, desenvolvia-se uma indústria de guerra dos próprios quilombolas, os quais fabricavam lanças, arcos, flechas, facas e outros objetos bélicos. Ou seja, os próprios quilombolas começam a criar armas, a construir mesmo, a ter uma indústria dentro da sociedade quilombola. Que era uma forma de preservar em sua população das constantes investidas nas forças escravistas. Além disso, estabeleciam sistemas de defesa, como muralhas, paliçadas, buracos com estrepes, aqueles buracos com lanças, para surpreender os invasores. No quilombo do Ambrósio, houve um grande intercâmbio entre quilombolas e contrabandistas. Dizem que as minas do Mocambo eram ricas, e Ambrósio vendia seus produtos a comerciantes e contrabandistas da região. Esse comércio proporcionava ao quilombo meios de se amar e se manter durante muito tempo o seu reduto. Então, essa medida protetiva vai formar a sociedade quilombola. E é bem interessante analisar isso, porque, a partir disso, a gente vai começar a entender a formação social daquela sociedade quilombola. Saca? A gente vai começar a ter as especificidades por região, especificidades por povos, especificidades por grupos que se reuniam, especificidades pela forma organizativa dentro do próprio regime escravista. Mas, por outro lado, como unidade produtiva, o quilombo desenvolvia internamente uma série de atividades para se manter e alimentar sua população. É claro, né? Nem só de armas vive o homem. Disse uma vez um... Não, mentira, tô zoando com aquela frase, nem só de pão vive o homem, tá? Tinha o seu setor arsenal, que desenvolvia constantemente metalurgia, tecelagem, finalmente, organizava-se internamente para conseguir, em caso de isolamento de guerra, manter-se em grandes crises internas de produção. Portanto, eles não se preparavam apenas para a guerra, né, no sentido bélico, mas no sentido de... Família, o bagulho é o seguinte, a gente é considerado fora da lei, constantemente vai vir a repressão para cima da gente, e nós precisamos aprender a nos manter enquanto nós sofremos esses ataques, essas medidas impressivas. Família, vocês já chegaram a ler o livro da Teia dos Povos, por terra e território? Bom, uma das discussões que tem ali é sobre a questão do latifúndio, né, da luta contra o latifúndio. Uma das questões que Erasto Felício e o Mestre Joelson levantam é de que, se nós iremos lutar contra o latifúndio, nós precisamos estar na terra, correto? Vão ser esses grupos que vão estar na linha de frente contra o latifúndio, que estão sofrendo repressão atualmente e eles vão revidar. Só que o latifúndio tem um grande poderio. Se nós formarmos teias, no sentido de que vários povos da terra e até da cidade que se organizam e sabem técnicas diferentes, né, porque, por exemplo, ele vai falar sobre os povos da Bahia e ele fala, ó, aqui determinado povo é específico na produção de tal alimento, outro povo é específico em outro alimento e tal. E a gente precisa desse contato, por quê? No sentido de que, se a nossa guerra é contra o latifúndio e o latifúndio tá tentando fechar a gente, a gente, além de precisar revidar, a gente tem que saber lidar com a questão de que, se eles cercarem a gente, nós vamos precisar de medidas para nos mantermos vivos. E essa integração entre os povos, essa troca de aprendizados, da questão de agricultura, da questão de semente crioulas e por aí vai, é uma das questões principais para a resistência e a luta no campo. Isso vem de séculos e séculos de luta indígena e quilombola. Isso é aprendizado histórico, em certa medida ancestral, e isso é aprendizado de guerra. Opa, morcego, precisava agora, mas boa leitura pra vocês. Muito obrigado, camarada. Enfim, se você for pra aula daqui a pouco, boa aula também, viu? Se cuida. Tamo junto, camarada. Você é brabo. Continuando, então, essa dupla atividade do quilombo, né? De um lado, o intercâmbio com outras unidades populacionais e produtivas, e do outro, a sua própria economia interna, permitiu-lhe possibilidades de sobrevivência na sociedade escravista que o perseguia. Diego de Vasconcelos, em História Média de Minas Gerais, afirma que esses quilombolas tinham, mesmo em povoados e até vilas, agentes secretos que com eles especulavam, comprando-lhes ouro, peles, poaia e mais coisas que podiam enviar, fornecer em troca, munições e gêneros. Entre os objetos ilícitos, vinham os que pilhavam na picada de Goiás e nos mais caminhos como nos povoados e fazendas que assaltavam, sobretudo nas comarcas do Rio das Mortes e Sabará. Então, grande parte era fruto, literalmente, de roubo de grandes fazendas. É isso que a gente chama de... reparação histórica? Não, brincadeira. Mas é isso. Eles vão procurar todas as formas de sobreviver. Todas as formas de sobreviver. Os quilombos baianos, que estavam situados na periferia da cidade de Salvador, tá certo mesmo, exato, tá certo, também praticavam esse tipo de escambo para se municiarem e complementarem a economia interna do quilombo naquilo que ela não produzisse. Muitos desses quilombos chegaram mesmo a ir trabalhar na capital da província como se fossem livres, desses quilombolas, perdão, para regressar com a férias do dia e incorporá-la à economia quilombola. Então, muitas vezes, os quilombolas, eles vão mesmo à cidade como se... Assim, ah não, a gente é homem livre e tal, não sei o quê. Então, a gente vai ter múltiplas dinâmicas. E como eu falei da especificidade, se liga, que em Minas Gerais, ele não fala sobre isso. Mas, em Salvador, ele já fala sobre isso. Então, são relações diferentes que vão rolando de acordo com a região e com a relação histórica, né? Já que eu falei de relação histórica, ele passa aqui, então, para a continuidade histórica do quilombo. Como eu falei, ele tá dando uma pincelada por cima, tá, família? Pelo que se pode constatar, dessa série de fatos, uma das características da quilombagem é sua continuidade histórica. E por continuidade histórica, eu trago aquilo que o Vini, o Praxis Negra, me disse. Existem pensadores, analisando a obra de Clóvis Moura, que vão falar de um possível marxismo quilombola. Saca? E ele tá falando de continuidade histórica do quilombo. Olha que louco. Desde o século XVI, ela é registrada e vai até as vésperas da abolição. Ou seja, a gente tem registros desde o começo do escravismo até a véspera da abolição, a quilombagem registrada. Outra característica é a expansão geográfica. Mesmo naquelas regiões onde o coeficiente demográfico do escravo negro era pequeno, o fenômeno era registrado. Ou seja, mesmo onde você tinha poucos negros escravizados, a gente tinha atividade quilombola. Em Santa Catarina, por exemplo, Walter Piazza registra ajuntamentos de negros rebeldes. Pelo menos o de Alagoa, segundo ele, deu panos para a manga, né? No livro O Escravo numa Economia Minifundiária. Repara que ele traz vários elementos que vão abordar essa questão de campo, estrutura produtiva e o escravo, tá? O mesmo autor vai registrar outros, como o da Enseada do Brito, e vai relatar a criação ali como consequência dessas fugas da profissão de Capitão do Mato. Walter Piazza, além de mencionar o fato, afirma que outros quilombos devem ter existido e devem ter também provocado uma boa trabalheira aos homens da lei. No mesmo livro. E a mesma coisa vai acontecer em São Paulo. Já no século XVII, a região araraquense, região de Araraquara, uma região que atualmente tem uma cooperativa de motoristas, de entregadores, vale lembrar disso, é palco de aquilombamento. O medo dos senhores de escravos aumentava a proporção que os negros se rebelavam. Ou seja, conforme a gente tem esse movimento ganhando força, ganhando nome, inclusive a gente vai ver no próximo, acho que já é no próximo, na próxima live, sobre esse livro, sobre a questão da repercussão, por exemplo, do que acontece no Haiti aqui, os senhores dos escravos, eles ficam com medo, saca? O espectro da revolução, de um modo geral, é uma coisa que assusta e aluga mentes, mansões, na mente da burguesia, na mente dos latifundiários, na mente de toda essa galera da dominação. No dia 12 de fevereiro de 1809, o capitão-mor de Itu, Vicente da Costa, comunicou ao governador capitão-general Franca Iorta que os escravos daquela cidade e mais os de Sorocaba, Campinas, Porto Feliz e Tapetininga revoltaram-se. Agora nas palavras dele. Fustigando os seus senhores em quilombos e em quadrilhas armadas de fleixas e outras armas, atacavam os viandantes das fazendas, roubando, matando e praticando outros insultos dentro da vila e até mesmo formaram uma sediação na noite de Natal. E a isso, o capitão-general respondeu, se o ofício que vê que deve ser vossa senhoria ou alguma coisa assim me fez, me fora dirigido pelo câmara dessa vila, certamente, senhor capitão, eu julgaria que isto não era mais do que temer ela em sustentar com afinco que expor a S.A. Real, a senhoria real, alguma coisa assim, viandantes, é isso, viandantes, essa é a palavra usada. Pois eu não vejo no ofício de ver algum fato novo ou desusado neste estado por onde se enfira esse ponto de insurreição. Porque no Brasil, todos os dias se estão vendo negros libertos ou cativos forçarem mulheres brancas, já não digo estranhas, mas até suas mesmas senhoras, matarem os feitores e os próprios senhores. Sem que se tenha concluído daqui que a escravatura no Brasil está levantada em estado de insurreição contra os brancos. E bom seria que nesse dia que ela se havia de efetuar na noite de Natal próximo se lhe dessem dobrados açoites em prêmio da Boa Nova. Portanto, não era nenhuma novidade essa revolução de acordo com o que o Capitão responde. Muito pelo contrário, era algo muito visto. Inclusive, eles forçavam mulheres brancas a matarem os feitores e os próprios senhores. Eu imagino o que seria se forçaram, né? No sentido de vamos, vamos e aí matavam. Então, o que ele está querendo trazer aqui é essa questão dessas revoltas nos quilombos de insurreições era uma questão normal. E agora eu faço uma pergunta. Quem aqui, quem aqui na escola chegou a estudar essas insurreições quilombolas? Saca? Quem aqui quando entra no papo vamos falar aí sobre a escravidão e não sei o que fala sobre como era presente isso no cotidiano dessa nova sociedade. Eu não tive, por exemplo. Eu não tive. Esse estado de espírito dos escravos paulistas vai até às vésperas nem na faculdade nunca vi nada. É isso, nem na faculdade. Belo ponto. Belo ponto. Esse estado de espírito dos escravos paulistas vai até às vésperas da abolição com a adesão do quilombo do Jabaquara conforme veremos oportunamente. Durante o século 17 e 18 a fuga individual e o quilombo caracterizaram o comportamento do escravo rebelde paulista. Depois, no século 19 as grandes evasões coletivas marcam esse tipo de comportamento. Mas um fato é evidente durante todo esse tempo de uma forma ou de outra o escravo negro paulista é o rebelde permanente. Caralho. Pra quem fala ah, São Paulo não tem nada de bom aí ó, a gente já teve coisa de boa infelizmente nessas situações mas, porra do caralho. Mas, não se restringe a isso, né? O Clóvis Moura já abriu o próximo subcapítulo como? No Rio Grande do Sul também. Esse fato vai se repetir no Rio Grande do Sul aonde os escravos sempre que possível se rebelavam e ou se aquilombavam. O historiador J. Maestre Filho quem melhor pesquisou o assunto afirmou o que? No livro O Escravo no Rio Grande do Sul Nossa historiografia não se refere especificamente a quilombos no Rio Grande do Sul Quando registra a existência de algum é rapidamente de passagem sem maiores explicações ou comentários Os motivos da formação dos quilombos gaúchos podem ter sido muitos O desconhecimento dos caminhos até a fronteira controle das estradas e picadas a pouca vontade de terminar como peão espanhol até mesmo o amor à terra Ou seja a gente já tinha essa relação entre o escravo entre o quilombo entre o fugitivo e a terra O certo é que o escravo gaúcho em maior ou menor número fugiu para quilombar-se nas fraldas da serra no fundo de uma floresta ou na voltada de um longínquo arroio Ele ainda vai registrar que o arroio quilombo deve ter dado guarida a escravos fugidos isso porém em época mais secuada A consolidação lusitana dos portugueses nessa região em 1801 encontra já nesse topônimo sendo usado corretamente tanto por espanhóis como por luso-brasileiros Essa região talvez tenha sido palco de uma ocupação quilombola em épocas ainda mais remotas Ou seja ainda existem registros poucos que ainda não trazem nada conclusivo mas de que ainda antes já se tinha essa luta quilombola Esses terrenos neutrais foram durante muito tempo terra de ninguém uma fronteira entre as posições das duas coroas é porque tinha aquela treta entre os lusos-brasileiros entre os portugueses e os espanhóis a gente tá falando do Rio Grande do Sul ali Argentina Uruguai toda aquela treta que ocorre ali e que durante muito tempo a gente pode ter tido quilombolas porque era uma região que não tinha dominação era uma região de tretas Então vocês vão reparando dinâmicas diferentes que vão se referir a região e a dominação existente e ao período existente e ao modo de produção mais específico existente O maestre ainda vai informar da existência do quilombo do Negro Lucas de diversos quilombos nas charqueadas quilombo do Rio Pardo e outros referindo-se finalmente a existência das insurreições escravas no Rio Grande do Sul E aí do Sul ele já vai direto para os quilombos do Nordeste aonde ele diz se os quilombolas se organizavam e existiam no Rio Grande do Sul nas outras regiões igual fato era registrado especialmente na região Nordeste Pernambuco além dos quilombos registrados no século XVII durante a ocupação holandesa e aí com destaque temos Palmares que aquela época estava localizado em território pertencente à capitania de Pernambuco o movimento quilombola ainda é ativo em pleno século XIX com uma dinâmica surpreendente preocupando as autoridades ou seja durante dois séculos a gente tem movimentos grandes acontecendo na capitania de Pernambuco dois séculos 200 anos e será algo preocupante nesse particular o trabalho de Josemir Camilo de Melo é muito elucidativo depois de registrar uma série de quilombos na área de Pernambuco e a Fridmar registrando um fato permanente na quilombagem que o abre aspas fenômeno quilombola está aliado a outros tipos de atividades clandestinas de procedência e olha como ele olha de procedência a narco espontânea onde predomina a consciência grupal individual fecha aspas concluindo que o ápice dessas lutas ocorre em Pernambuco entre 1828 e 1830 então reparem reparem e eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente fala de como que é a palavra movimentos autônomos que a gente trata que grande presença do que o anarquismo vai definir como autônomos ainda nos dias de hoje vai ter repercussão que parte dos quilombolas indígenas saca a gente tem eu acho que talvez o maior exemplo disso o exército o exército zapatista da libertação nacional saca e é por isso que como marxista a gente não pode ignorar nada disso muito pelo contrário a gente tem que aprender cara a gente tem que aprender saca é por isso que as guerrilhas que vão acontecer na América Latina no século XX elas vão ter majoritariamente de uma forma porca de análise falando duas formas que vai ser uma forma ligada a questão como eu posso falar dos povos originários e povos escravizados ou seja de quilombolas indígenas e uma forma de anarquistas e marxistas a gente vai ter essa linkagem entre esses vou utilizar quatro movimentos aqui mas tratando como duas frentes uma frente da questão territorial e outra frente de um movimento específico que vai surgir alguns anos depois vai surgir só com o capitalismo moderno concretamente a gente vai ter esses grupos se unindo que é o que vai acontecer por exemplo na ditadura do Brasil onde a gente vai ter grupos anarquistas marxistas se unindo a luta pela terra e é o que a gente vai ter por exemplo em Cuba aonde a guerrilha que como a gente estudou começa com o movimento quilombola indígena ainda no começo da escravidão assumindo já a forma de se pensar de um pensar e de uma construção do socialismo revolucionário e é muito muito louco pensar nisso porque a gente parte daquela daquela ideia de que a evolução contra o capitalismo só surge quando a gente entra nesse nível mas não a gente já tinha uma luta contra o capitalismo ainda nascente muito forte e outra coisa que é particularmente interessante de notar essas lutas ganham muito mais força desde o começo nas periferias do capital se a gente pensar numa das grandes revoluções a gente vai ter a revolução haitiana muito louco pensar nisso é claro que a gente tinha o contato entre metrópole colônia e tal não é isso vai dizer então o Josemir Camilo de Mello em nenhum momento os quilombos esmoreceram e o importante para a sobrevivência era a mobilidade nunca se podia controlar todos os focos quilombolas controlavam-se as estradas mas não dispunham de condições sobre o caminho da mata vamos lembrar do Rochimim falando sobre isso família um povo que conhece seu território seu campo de luta consegue se dar bem numa revolução de 1827 a 1828 há três informações que comprovam a continuidade da luta Paraty e Fragoso eram acometidos pelos negros dizia o juiz de paz de Iraguaçu enquanto os de Pontas de Pedra escrevendo em 1828 diziam estarem os negros se organizando em terra durá e catucá e que poderão ficar no estado formidável em que estavam há um ano e aqui é José Camilo de Mello do livro Quilombos de Pernambuco abre parênteses no século XIX e fecha parênteses o mesmo historiador o mesmo historiador ainda afirma que os quilombos haviam chegado a um nível de organização ponderável pondo em pânico os senhores que usavam de todos os recursos para exterminá-los e aqui a gente entra numa questão os quilombolas conseguiram se organizar de uma forma a efetivamente fazer frente a forma posta a forma de dominação posta e aí a gente poderia fazer um arrolamento de quilombos por todo o Brasil o que é desnecessário na proporção deste livro o certo é que onde quer que a escravidão tivesse se instalado os quilombos eram uma constante elementos de fricção e desgaste permanente os quilombos contribuíram por isso ao minarem e deteriorarem as relações entre senhores e escravos para a mudança social que desembocou no trabalho assalariado do Amazonas ao Rio Grande do Sul sua presença é incontestável registra-se a atuação de desgaste social durante todo o regime escravista especialmente nos séculos 17, 18 e 19 quando a quilombagem se manifesta através de várias formas tendo porém como ponto culminante a República de Palmares que vai de aproximadamente 1630 até 1695 a gente está falando de quase 40 anos e a gente está falando de quase 40 anos de uma sociedade em formação que não dispunha da possibilidade de ficar efetivamente num lugar fixo a gente está falando de mobilidade de resistência de forte repressão escaralha 4 40 anos família 40 anos isso demonstra de um lado com mais de 20 mil pessoas isso demonstra de um lado a existência de um sistema escravista de âmbito nacional e de outro a participação do escravo rebelde no sentido de querer extinguir esse sistema por ser o agente histórico social no qual a contradição fundamental do escravismo se manifesta mais agudamente o Gramsci alguns anos antes desse livro coloca para se entender o agente revolucionário a gente tem que entender os grupos subalternos que mais sofrem eles são os mais prováveis agentes revolucionários é uma frase que ela parece descaracterizada mas na verdade vamos olhar para hoje família sei lá se a gente está falando de 15 milhões de pessoas que estão passando fome literalmente não tem o que comer durante 7 dias da semana a gente está falando aí de 15 milhões de pessoas que são agentes revolucionários e qual é a grande artimanha do capitalismo você esmaga tanto que a pessoa não tem a capacidade eu falo realmente de ter força de luta para ser um agente revolucionário porque é aquilo a gente tem 15 milhões de pessoas que são potencialmente agentes revolucionários mas que quantas delas no período de um ano vão realmente morrer de fome quantas delas vão morrer por ação policial por alguma falta de política pública e por aí vai o capitalismo e aqui eu falo especificamente do Brasil ele chega a um ponto de que você tem como diz a Lélia Gonzalez pessoas que são efetivamente matáveis e aí o poderio militar ideológico e político consegue uma dominação completa sobre a sociedade dessa forma não podemos deixar de ver o quilombo como um elemento dinâmico de desgaste das relações escravistas não foi a manifestação esporádica de pequenos grupos de escravos marginais desprovidos de consciência social mas foi um movimento que atuou no centro do sistema nacional e é permanentemente e é esse capítulo é um capítulo bem pequeno mas que elucida algo que o o Eras falou esses dias enfim a gente fala de interregno a partir de Gramsci a partir da leitura gramishana e a gente vai olhar e vai falar o velho morreu e o novo não está pronto para nascer e se a gente fala do nascimento de novas relações sociais elas vão nascer então ainda na sociedade capitalista e aonde elas vão nascer elas vão nascer a partir dessa auto-organização dos grupos subalternos e será que essas auto-organizações esses movimentos como do Tia dos Povos esses movimentos indígenas e não sei o que não estão repercutindo o que era essa resistência negra indígena o que era a quilombagem então talvez e até no sentido urbano a revolução brasileira realmente seja feita a partir da quilombagem enfim é uma pergunta que inclusive me veio agora eu nunca tinha pensado nisso dessa forma mas caso a resposta pelo menos tenha um sentido positivo Clóvis Moura Clóvis Moura pode ser o maior pensador imilitante marxista isso é muito anarquista então essa é a grande questão não é só anarquista também é marxista pra mim os marxistas tem uma leitura errada em certa parte não todos mas em certa parte porque o Clóvis Moura por exemplo ele é marxista saca e ele tá tendo essa leitura mas ele seria o maior pensador pras pras leituras revolucionárias do século 21 cara e aí é onde eu entro e aí é onde eu entro das organizações que vocês fazem parte vocês discutem Clóvis Moura saca assim eu me aproximei de algumas organizações em 2019 2020 é não não só os quilombos mas eles descartam tudo que é autônomo como se fosse algo desorganizado eles falam por exemplo um meme que saiu muito é aquele do Bakunin dos marxistas criticando e tipo assim ah mas vocês me leram não a gente leu alguém falando de você e não sei o que e não sei o que e não sei o que existe um forte descarte do que é o anarquismo saca não existe um estudo sobre o que foi e o que é o anarquismo e aí você olha e fala os marxistas vão olhar e falar não mas ó que nem aquela página lá do do estalinho falando que anarquismo é desvio liberal saca que sentido como assim qual o anarquismo aí você fala porra tem marxista aí que não tá sendo muito materialista histórico dialético tem marxista que não tá sendo marxista tá ligado e é é uma tremenda bombagem e aí quando a gente vai estudar quando a gente vai se aprofundar a gente vai olhando e vai falando calma lá a gente tem uma discussão muito mais profunda a gente tem coisas muito mais profundas a se tratarem saca é é só pra fomentar tretinha essas merdas aí eu espero que seja só pra isso porque eu prefiro eu prefiro acreditar que é pra formar que é pra fomentar tretinha do que é realmente essa leitura que a galera tem de marx que aí é é o que o Poli tá falando que trocou a bíblia pelo evangelho segundo São Marques é isso saca mano por exemplo né eu falo sobre é somos superiores exato exato o rolê que eu trato quando a gente lê o Estado e Revolução do Lenin porque a gente tá falando de ditadura do proletariado que ele vai falar existem formas políticas diferentes que podem se formar dependendo de como vai seu passado e não sei o que o próprio Lenin tinha uma leitura de que o que tava acontecendo na União Soviética não era a forma exata do que é a ditadura do proletariado do que é o socialismo e tal e não sei o que e ele não fala como devem ser outras formas ele fala isso vai depender da construção específica dos grupos que tão construindo a revolução ponto e aí a galera olha e fala não porque o Lenin fez dessa forma foda-se literalmente é importante estudar é importante mas literalmente foda-se saca é importante a gente entender as bases teóricas como ele chegou nisso e tal não sei o que é a gente vai utilizar 100% de Lenin pra hoje nem fudendo nem fudendo nem fudendo não de forma alguma o próprio Marx daria um socão neles pra acordar pra vida é talvez né porque a gente não pode negar que o Marx também tem erros saca o Engels depois da morte de Marx ele vai revisitar algumas partes de Marx vai revisar e também vai ter erros em algumas leituras de Engels tá ligado e é pra isso que a gente tá aqui a gente tá aqui pra dar continuidade se aprofundar e superar o que eles trouxeram saca de olhar e falar porra beleza isso daqui era uma análise que cabia pra tal formação tal sociedade tal não sei o que e talvez sei lá realmente nos países onde eles analisavam e trazem análises mais profundas ainda funciona e 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 pro Brasil de hoje o Marx pôs o bacunim pra fora da internacional confesso que na época eu concordava com o Marx pra época realmente eu entendo o que ele tava querendo fazer com a internacional enfim discussões e discussões mas não que o bacunim fosse um contra-revolucionário saca e é esse um dos grandes problemas do marxismo dos marxismos dos marxismos na verdade uma das grandes discussões e eu falo principalmente na universidade salve salve B 03 muito obrigado por seguir a gente camarada inclusive a gente passou de 850 seguidores hoje viu a gente passou exatamente a 1h10 da madrugada por incrível que pareça muito obrigado por seguir a gente por estar aqui com a gente eu me perdi calma aí que agora eu me perdi porque eu falei B e me perdi os marxismos dentro da universidade principalmente eles vão falar assim e é uma coisa muito bizarra ah não ó tá o partido contra-revolucionário e acabou e aí o partido se fecha entre ele faz as leituras dele e discute entre ele aí o outro partido não porque vocês não sei o que e tal e é isso saca fica nisso fica nesse nível e aí você olha e você fala caralho mano saca tipo você ia tratar o Brasil como se fosse a Rússia do começo do século XX é porque nós o povo soviético não zoeira enfim mas é isso são discussões e discussões acerca disso e que por isso que eu falei porra vamos ler Clóvis Moura vamos falar um pouco sobre quilombo vamos trazer um outro nível de discussão vamos pensar outras formas de luta e é muito louco porque isso casou com dia 17 de abril e a luta do campo a luta campesina e 19 de abril e a luta indígena a resistência indígena tá ligado porque é isso a gente tem formas que resistem cara desde a invasão portuguesa até os dias de hoje literalmente hoje tá tendo invasão em terra indígena tá tendo votação sobre o que vai ser feito com as terras indígenas tá tendo acampamento mobilização ato disputa discussão guerra em terra indígena em terra indígena caralho cheguei na live certo é isso família fico honrado honrado com isso é complexo família é complexo é complexo é mas é é essa treta e é isso a possibilidade que é ler pensadores brasileiros mais atuais que carregam uma visão crítica né soma pra gente porque senão a gente fica realmente preso numa questão e não falando que não é importante tá ah vamos voltar pros clássicos e tal não sei o que pra entender beleza por exemplo pra começar a estudar estado né que é minha principal hora de estudo eu comecei a ler Marx Lenin pum eu parto daí deles fui pra Gramsci dali conheci Pachucanes mas aí eu fui parar num carinha chamado Jaime Osório que é vivo que é latino-americano que estudou no México e no Chile e que fala sobre a realidade brasileira argentina chilena boliviana que eu olhei e falei caralho aqui a gente tem uma discussão totalmente atualizada do que aquelas bases trazem e a partir daqui eu consigo entender melhor por exemplo o que tá acontecendo hoje em dia exato como se fosse exato 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 e justamente o que que é o materialismo histórico dialético família o que é o materialismo histórico dialético além da compreensão da realidade da compreensão do modo de produção que forma determinada realidade dos grupos que e são dominantes e dos conflitos que acontecem das contradições existentes da sociedade e de como a gente tem que avançar saca e aí a partir daí a gente vai olhar e vai falar por exemplo o Jaime Osório ele me permitiu um entendimento melhor do que o neoliberalismo ele me permitiu um entendimento melhor do que de como que eu vou criticar a social democracia a partir do movimento concreto dela na sociedade brasileira saca é um materialismo histórico dialético que permite por exemplo o Clóvis Moro olhar e falar a gente vai utilizar um materialismo histórico dialético a gente vai falar sobre modo de produção ok e a partir disso ele vai descrever uma sociedade totalmente diferente das sociedades que o Marx trabalhava totalmente diferente saca quando a gente fala por exemplo dos povos europeus dos grupos europeus da luta da Europa a gente está falando de uma sociedade que passa do feudalismo para um capitalismo mercantil e depois vai se formar no capitalismo moderno quando a gente fala do Brasil a gente está falando do modo de produção escravista quais são as diferenças existentes primeiro passo o que é o modo de produção escravista segundo passo quais eram os grupos quem que dominava e quais eram os conflitos e as contradições existentes pá qual era a forma de resistência pá como que ocorre a mudança do sistema escravista colonial para o modo de produção capitalista pá a partir disso como se formam os grupos qual grupo vai passar para a dominação por exemplo a partir desse entendimento a gente entende que as terras se mantêm nas mesmas famílias desde a escravidão até os dias de hoje e a gente vai olhar e falar puta então o latifúndio é uma construção social uma construção histórica uma construção de produção que vai pegar desde o sistema escravista até 2022 portanto ele é um dos elos que mantém o capitalismo brasileiro e mantém a exploração e a opressão os grupos que eram dominados escravizados oprimidos mortos eram os povos indígenas os escravizados e os pobres porra isso continua até hoje só que de outra forma ou até de mesma forma no sentido de dominação porra então esses grupos que eram um polo de resistência talvez ainda hoje continuem a ser um polo de resistência só que de outras formas quando a gente fala da questão do campo e da questão das favelas da questão das quebradas da questão das periferias urbanas e a gente vai olhar e falar porra como que era a forma que eles lutavam naquela época quais são as possibilidades da gente atualizar aquelas formas de luta pras formas de hoje porque naquelas formas de luta quilombos palmares quase construiu quase conseguiu com que todo o ideal da revolução e da quilombagem fosse espalhado pro Brasil todo o que a gente pode fazer pra isso acontecer hoje saca? olha como a discussão ela vai escalando pra outro nível de profundidade pra outro nível de discussão e eu vou mais além eu vou mais além Martim Baró que é um cara que eu comecei a ler recentemente que a gente tá falando do final do século XXI que a gente tá falando de um cara de El Salvador que ele vai olhar pra psicologia das massas e vai tentar entender como que é a questão psicológica do ser revolucionário qual a discussão que a gente tem sobre isso dentro do próprio marxismo no sentido de entender qual é o momento atual de fazer a discussão sobre a questão da ideologia burguesa e de como ela domina e fazer uma disputa contra-hegemônica saca isso não é uma discussão que tem fortemente no nascimento do marxismo nem no nascimento do anarquismo no sentido que ela tem hoje eu digo mas é uma discussão que vários pensadores revolucionários vão fazer no século XX no final do século XX saca e a gente não tá falando por exemplo eu falo de Martim Baró justamente porque a gente tá falando de América Central justamente porque a gente tá falando da galera que vai entender a questão do imperialismo a questão das intervenções militares a questão da dominação das ditaduras a questão da burguesia nacional rendida a burguesia internacional a gente tá trazendo pra nossa realidade a gente tá trazendo proximidade a gente tá trazendo entendimento algo recente saca? e aí na própria introdução no livro o autor que vai trazer o Martim Baró ele olha e fala a gente não tem nenhuma leitura atual sobre isso e aí até falando aqui pros marxistas porque a gente fala de ditadura do proletariado uma das leituras mais recentes que a gente vai ter que são concretas sobre o que é ditadura do proletariado entrando nas discussões e tals é do Etienne Balibar a última tradução que eu achei é de 1976 que inclusive é um dos grandes caras da literatura brasileira que traz pra cá e desde então a gente não tem uma atualização e aí pra entrar a ditadura do proletariado o que o marxista vai fazer ah, Lenin ah, Stalin ah, não sei o que tá, mas aquilo lá foi uma forma política das resistentes saca? vamos trazer pros dias de hoje pra quem pensa hoje pra quem olha pras questões das formas que aconteceram em Cuba que consegue olhar em certa medida pro movimento bolivariano né, pro nascimento dele e consegue olhar pra isso a gente não tem e aí vamos pra essa galera vamos trazer aqui tá ligado? é o que a gente vai fazer saca? é por isso que a gente lê o Sociologia do Direito a gente tá falando do Alisson Mascaro o cara é vivo o cara é professor o cara não saca? o cara ainda tá jovem por assim dizer Angela Davis viva Clóvis Moura morreu há pouco tempo e a gente tá trazendo tá? e é isso tá ligado? nossa, eu fui longe né eu mando demais a live é a primeira vez aqui pô, que bom camarada eu fico feliz com isso fico feliz com isso enfim e aí que surge a caverna do morcego né, com esse objetivo é é muito louco o próximo episódio do podcast que vai sair inclusive eu vou gravar a segunda vai ser com o professor Emanuel D'Aflon onde a gente vai falar sobre Milton Santos por uma nova globalização saca? quem pegou o episódio sobre a secção das direitas que eu fiz agora recentemente a gente tá falando literalmente sobre o período recente do Brasil buscando referência em pensadores mais recentes pra entender o que é Estado o que é governo como ele funciona aqui qual é a questão do capitalismo independente qual é a questão da influência das sedes e tal não sei o que a gente vai trabalhar por exemplo a partir do André Ocoríbico a gente vai trabalhar sobre a questão de guerras híbridas e revolução colorida que são conceitos recentes criados pela ciência política e não necessariamente pela ciência política crítica mas criado pela própria CIA pelo Serviço de Segurança Nacional e por aí vai enfim é isso eu acho que é isso que eu tinha pra trazer hoje em família queria enfim apresentar nesses termos pra vocês discutir um pouco mais com o Alves Moura amanhã eu não sei se eu consigo fazer a live 10 horas da manhã da Angela Davis mas é bem possível que seja esse horário 10 horas da manhã de novo tá porque eu não vou conseguir fazer a noite é isso Marcos, cala do caralho aula não, parça troca de ideia isso daqui um dia vai ser aula fé em Deus mas por enquanto ainda não por enquanto ainda troca de ideias não é isso e aí então a gente vai ler o capítulo da Angela Davis provavelmente amanhã conceitos criados pela realidade né escrito pela ciência política é não é que tipo assim quando eu falo de revolução colorida e guerra híbrida é porque na verdade que acontece é muito louco isso é eu vou falar bem brevemente porque senão eu vou ficar horas e horas aqui falando porque é uma coisa muito louca que eu tô estudando o conceito de guerra híbrida por exemplo ele não ele não acontece primeiro na realidade é muito louco isso é os Estados Unidos e eu e eu falo porque eu falo da CID o Conselho de Segurança Nacional porque são realmente eles que fazem o estudo disso eles vão olhar pra estrutura da sociedade e vão procurar novas formas de intervir eles vão olhar e vão falar a gente precisa de uma forma diferente do que as ditaduras militares e aí eles fazem o estudo da realidade eles olham e falam ó o bagulho é o seguinte se a gente intervir nesse e nesse ponto a gente vai fazer tal e tal fenômeno e surge uma questão que é uma questão de que esse fenômeno ele não é um fenômeno como eu posso falar num sentido evolutivo tá ligado que vai acontecer determinado 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 passo mas não esse fenômeno causa um caos imprevisível ok olha isso olha isso só que é um caos que é controlável e aí entra a grande questão das novas formas de atuação dos Estados Unidos a partir dos fins das ditaduras eu vou trazer depois uma construção teórica e tal não sei o que mas o que acontece e justamente por isso que o que a gente tem hoje o que a gente tem hoje é uma forma muito mais difícil de sair da dominação do que alguns anos atrás é por causa da forma que é construída essa questão porque por exemplo a discussão que acontece é mano é muito louco eu fiz um episódio sobre a sensação das direitas onde eu falo sobre as novas formas que as direitas vão assumir no Brasil por exemplo MBL Brasil Paralelo até o próprio Olavo de Carvalho essa galera e tal só que o golpe de 2016 na verdade desde 2013 a cooptação que acontece depois dos atos da galera revolucionária ela vem no sentido de que ó a ideia inicial é a gente barrar a esquerda de avançar pum só que o que eles promovem aqui porque essa ideia da construção contra a revolucionária ela vem de fora poderia culminar por exemplo no sentido de que a Dilma não caísse o Laufer não desse certo e se ele não desse certo você precisa de ter grupos prontos pra guerra as milícias estão sendo formadas no Brasil desde 2003 2004 com força saca então é tipo assim ó pode acontecer isso ou pode acontecer isso ele sempre tem algum grupo pronto pra atuar em certa medida em certa forma é por isso que o movimento dos motoqueiros das motossiatas que tá acontecendo me assusta tanto porque ali tem um cheirinho de se a esquerda avançar a gente tem grupos prontos pro golpe pode dar certo pode não dar a questão é a gente tem que ter medidas pra que se eclodir no sentido da esquerda tá rolando isso hoje no Paquistão ao vivo a Ucrânia em 2013 e 2014 aquele movimento do Euromaidan é isso saca a tentativa de implementar um novo presidente ela não começa na tentativa de implementar um novo presidente ela começa em colocar os grupos revolucionários que surgiam numa posição contra revolucionária podia dar certo podia não dar certo deu e aí depois disso eles ainda conseguiram trocar o presidente tá ligado é uma dinâmica muito louca de intervenção norte-americana por quê? porque é como se eles não estivessem lá é efetivamente isso e aí entra uma outra questão que é uma questão muito louca já tá indo longe né por exemplo o Arthur Duval ano passado falando sobre a questão de ideologia que vem como ideologia norte-americana ele disse que não sabia de um encontro da galera organizativa do MBL eles fazem uma dinâmica de redes e de informação cara olha exato é fazer a merda você sabe quem fez se liga eles fazem uma dinâmica de informação no sentido de que puta todo livro aqui cadê 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 colmeia aqui tô chegando tô chegando aonde a gente tem aqui se liga nessas três formas de rede a primeira em linha a segunda em estrela a segunda complexa quem vai começar a discutir a fazer a teoria não sei o que vai ser uma pessoa ou algum grupo como por exemplo a CIA ok e ele vai passar pra outros grupos que vão ser grupos principais esses grupos principais vão mandar pra várias lideranças ok e as lideranças vão mandar pra vários intelectuais orgânicos da classe por exemplo a gente sabe por exemplo na ação das direitas eu exponho a questão de onde vem o financiamento do MBL só que o financiamento do MBL não vai ser um financiamento aberto pra todo mundo que milita no MBL não ele vai ser aberto pras dirigências as dirigências vão ser as únicas que vão ter contato direto com esses grupos de fora vão ser as únicas que vão saber dessa relação elas vão passar pros intelectuais dali pra galera que vai pro Youtube pra galera que vai pras ruas pras faculdades simplesmente como se fosse algo deles e esses intelectuais orgânicos vão passar como se fosse algo deles como se fosse uma leitura do próprio partido e não sei o que e não sei o que e não sei o que no fim toda a linha teórica que vai partir do Conselho de Segurança Nacional da CIA não é mais deles é uma leitura dos intelectuais orgânicos brasileiros dos liberais brasileiros e tal e não sei o que e vai entrar numa dinâmica por exemplo do Youtube aonde um vai falar isso o outro que também é liberal vai falar a mesma coisa e vai falar a mesma coisa no fim vai ter tudo um arcabouço e a gente vai resvalar em quem esse é o Guerras Híbridas família Guerras Híbridas e aí no final a gente vai estar acusando quem a Gabriela Prioli a Felipe Neto a Felipe Castanhari a não sei o que e não sei o que mas não é neles que começa e atacar eles não elimina porque a gente vai ter novos pensadores dessa mesma fonte vindo porque essa é a dinâmica que eles criam e a gente fica a Gabriela Prioli e tal a Tabata Amaral e não sei o que mas e o que que está por trás da Tabata saca de onde vem a linha teórica que a Tabata segue tanto que semana passada a gente discutiu o livro como as democracias morrem tá ligado exato porque a gente não está batendo na base ideológica a gente está batendo no a gente está batendo não na como eu posso falar é a gente não consegue bater nem no discurso saca a gente está batendo simplesmente no indivíduo a gente não está fazendo uma disputa ideológica atacando essas pessoas ou criticando o que seja por quê? porque a base ideológica vai continuar existindo em todo e qualquer canto e aí a gente precisa pensar em como a gente cria outra dinâmica de redes e aqui de redes eu não digo necessariamente de internet mas dinâmica de construções aonde a gente consiga fazer uma disputa por mais que comece em espaços pequenos aonde a gente consiga fazer essa defesa e essa luta contra a hegemônica e aí é da onde parte a questão de o velho morreu e a gente precisa fazer o novo nascer aonde vai essa questão da própria quilombagem da gente ter dinâmicas de sociedade que vão nascendo entre a gente pra que a gente consiga superar o capitalismo saca? se liga que a gente vai partir disso de uma análise do que a gente tem hoje e pro Clóvis Moura pra entender cara é brutal é brutal é brutal spoiler não é com partido de vanguarda aí são discussões e discussões mas assim eu acredito que pra especificidade do Brasil realmente não seja e eu vou dar um exemplo muito claro que é da questão olha o exemplo que eu vou dar eu até fiz um episódio sobre Agostinho Neto tá? no continente africano quando vários movimentos e grupos africanos vão começando a se juntar eles mudam a dinâmica de partido de vanguarda pra revoluções de movimentos e não movimento do sentido de do sentido gramixiano mas eu falo de movimentos sociais e em vários países isso dá certo isso significa que em determinados lugares você não vai ter um partido mais forte não é claro que isso daí vai acontecer mas a questão é entendimento de que não vai ser um grupo específico que vai levar a revolução mas vai ser a união de vários grupos por causa da dinâmica social e é por isso que a gente tem que voltar no modo de produção e na questão da escravista e colonial pra entender como vai ser a revolução dos dias de hoje é isso que o Lineira vai colocar pra Bolívia e é por isso que a questão de você ter um estado plurinacional vai fazer com que os povos indígenas de lá estejam em constante movimento tanto que quantos golpes a gente viu ou tentativas de golpe nos últimos anos na Bolívia e eles não passaram não foi porque a população se empunhou de armas mas foi porque a população tem um entendimento do que eles estão construindo saca? e não é por causa do MAS do movimento ao socialismo não mas é por causa da discussão que o MAS colocou de ó vocês povos indígenas que estão aqui com a gente estão aqui inclusive tem gente do MAS que é indígena por exemplo o Evo Morales de olhar e falar galera ó tá vendo geral que tá aqui isso tudo aqui que a gente tem é nosso é nosso então o bagulho é o seguinte ou a gente constrói junto ou eles vão atacar e aí começa água privatização da água luta na Bolívia contra a privatização da água vários povos que iam ser afetados sobre isso começam a se organizar e lutar contra saca? o Lideira e eu vou trazer isso no episódio que eu escrevi depois dos estudos dele quando ele volta pra Bolívia porque ele vai estudar no México quando ele volta pra Bolívia ele não vai se organizar em partido de vanguarda ele vai se organizar numa aliança entre operários indígenas que faziam guerrilhas saca? vários grupos se juntaram olharam e falaram realmente a gente precisa se juntar aqui pra defender a terra e a questão da exploração contra a exploração pum foi saca? agora aqui a gente não tem essa discussão sendo feita do mesmo do mesmo modo ontem eu conversei com um amigo que foi no ATL esse ano ele olhou e falou galera é básico o que a gente viu no ATL ano passado que não era no eleitoral a gente tinha uma grande massa de povos indígenas e nenhum movimento esse ano que era eleitoral o dia do Lula foi o dia que mais foi gente organizada e branco resumindo os partidos não estão nem aí pra luta indígena ponto ponto isso não é discutível isso não é discutível a gente vê pequenos núcleos pequenos grupos que estão ali realmente lado a lado sim mas os partidos não estão enfim a discussão longa eu vou eu vou me vou encerrar por aqui pra não me alongar muito porque enfim vai sair episódio sobre vai sair discussão sobre tá família queria agradecer geral que ficou aqui lembrar vocês aí nem sequer penso da possibilidade lembrar vocês aí de seguirem nossas redes sociais de enfim se puderem apoiarem o podcast tanto no Apoia.se como no Pix tanto faz ou se inscreverem aqui pra fortalecer aqui pelo Prime mesmo tá ligado agradecer a presença geral galera do Youtube um beijão muito obrigado pra quem viu até aqui espero que vocês curtam essa discussão sobre Clóvis Moura é agora família eu vou fazer uma raid vou mandar vocês lá pra Preto e Nerd porque ela tá estudando então assim se você tiver de bobeira for ler for estudar vai lá trocar uma ideia com ela ela tá lá fazendo essa questão aí de tá estudando tá ligado agradecer novamente geral que colou aqui na live ouça um podcast Camargo do Morcego o último episódio que saiu foi com o professor Alisson Mascaro tá ótimo família não posso não vou negar não é porque tem eu é porque tem ele tá mas novamente agradecer a presença geral enquanto a raid vai sendo feita eu vou pô obrigado camarada eu vou então ver se dá pra colocar uma musiquinha e já já vocês vão tá lá com a Preto e Nerd tá bom beijão no coração de geral muito obrigado pra quem colou e eu vou avisar nas redes então no Insta e no Twitter o horário da live de amanhã até hoje à noite tá fechou um grande beijo até mais se cuidem tchau ó já coloquei pra fazer a raid tá agora eu vou ver de colocar a música boa semana família e tem feriado pá 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 tchau 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 Obrigado.